Oi, oi gente! Meu nome é Rebeca Cavalcante e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês resenha. É a resenha da Café Expresso da Novex. Então, se você estava curioso aí pela resenha da máscara da Novex, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. Não esquece de ativar aí o sininho e vamos lá conferir a resenha. Essa bonitinha aqui é uma máscara de tratamento que é indicada pra cabelos quimicamente tratados. Ela promete aqui reparação, brilho e vitalidade. E a Novex diz aqui... Tem um cheiro de beleza no ar? A família Novex Gourmet acabou de tirar do forno incríveis receitas de beleza que irão satisfazer até os mais exigentes. São opções que trarão para os cabelos uma nova vida, uma nova história e o delicioso e encantador prazer de se sentir linda e poderosa. Então, ela é uma máscara aí da família Novex Gourmet. Ela tem aí a famosa embalagem no estilo baldinho, tá? Ela veda bem, mas no estilo baldinho é sempre aquele tipo de embalagem que dá a sensação de que pode abrir a qualquer momento na sua bolsa. Se você for carregar pra algum lugar, se você for levar pra viajar, é uma embalagem aí que não dá uma sensação de ser muito segura. Até mesmo se ela cair no chão, a sensação é de que vai abrir, vai esparmar tudo. Mas, ela é uma embalagem extremamente bonita, que vem nessa pegada desses tons de marrom, pra falar aí do café, pra trazer aí essa sensação do café. Na composição, a gente vai encontrar aí como ativos principais o café e o depantenol, que são ativos extremamente hidratantes. A gente vai encontrar também na composição alguns outros componentes, que são o óleo de soja, a manteiga de karité, o amido de milho e a ureia, que também é hidratante. Então, como vocês podem ver aí, ela tem uma composição curta, tá? Não é uma composição muito longa, mas ela tem aí bastante ativos hidratantes. E uma consistência bem média, tá? Ela não é muito grossa e também não é muito molenga. Quando você vira o pote, aos poucos aí, o conteúdo vai derramando bem devagarinho. Ela tem também essa tonalidade aí, meio beige, tá? Não é uma máscara branca, mas ela também não tem uma tonalidade muito forte. Ela é muito, muito boa de aplicar e de enluvar o cabelo. Ela, por ser bem molinha, sem essa consistência aí, que não é tão, assim, grossa, ela espalha super bem e enluva muito, muito bem. Na hora que você enluva, você já consegue sentir aí o cabelo bem macio. O cheiro dela é aquele cheiro maravilhoso de café. É realmente o cheiro do café mesmo, gente. É incrível. Ele tem um cheiro muito, muito semelhante e é um cheiro muito, muito gostoso. Apesar de eu não ser uma pessoa aí que curte muito tomar café, eu gosto muito, muito do cheiro e o cheiro dessa máscara me agradou muito. A Novex, ela indica aqui que a máscara seja utilizada da seguinte maneira. Com os cabelos limpos e ligeiramente úmidos, aplique a máscara Novex Café Expresso Gourmet por toda a extensão dos fios. Curtindo o momento e com movimentos suaves, massageie couro cabeludo e enluva e mexa por mexa. Agora é só esperar 3 minutinhos, enxague e finalize como de costume e seus cabelos voltarão à vida. Eu utilizei lavando aí o cabelo com shampoo, depois eu vim aplicando a máscara. Eu utilizei com 3 minutos e eu também utilizei com tempo de pausa maior de 30 minutos. Eu vou confessar pra vocês que eu gostei muito, muito mais do resultado com tempo de pausa de 30 minutos. Eu acho que entregou um resultado muito melhor no meu fio, eu acho que entregou muito mais a proposta do produto também com 30 minutos. Então, a diferença de 3 minutos pra 30 minutos foi muito, muito grande. Eu senti assim que com 3 minutos ela só realmente condiciona o meu cabelo, sabe? Ela não entrega um tratamento de fato. Agora, quando eu deixo aí os 30 minutos, eu sinto que ela realmente trata o meu fio. É uma máscara aí que pela consistência dela você pode aplicar com o cabelo úmido mais pra seco ou com o cabelo úmido mais pra molhado. Eu apliquei das duas maneiras, mas eu gostei mais do cabelo úmido mais pra seco. Porque por ser um tratamento que eu já gostei de deixar um pouco mais de tempo, eu aproveitei pra sair do banho, dei aquela enrolada no cabelo na toalha e depois de tirar bem o excesso de água é que eu vim com a máscara enluvando. E o que eu senti aí nesse tratamento foi um efeito total de hidratação, da etapa de hidratação do cronograma capilar. É uma hidratação muito boa pra fazer aí a manutenção do seu cronograma. Eu gostei bastante porque ela traz principalmente um efeito de fio selado. Não é aí um efeito super comum na etapa de hidratação, mas ela trouxe essa selagem pro meu fio, também trouxe muita, muita maciez. E eu acredito que essa selagem aí se deva ao baixo pH da máscara. Então ela é aí aquela hidratação que não dá efeito nuvem no cabelo. Ela sela o fio, ela deixa o fio mais alinhado. Isso aí ela é uma marca extremamente fácil de achar, então essa máscara não foi diferente. Eu consegui encontrá-la em supermercado, eu consegui encontrá-la em farmácia. Ela foi um pouco mais difícil de encontrar no início, assim que foi lançada, como qualquer produto, é um pouco mais complicado. Mas depois ela se estabeleceu aí e foi mais fácil de encontrar em vários locais. Eu paguei nessa máscara aí 15 reais na promoção lá no supermercado Guanabara, aqui do Rio. Mas vocês encontram ela aí no valor médio de 23 reais. Ela é uma máscara que vale a pena sim. Eu compraria ela novamente sim, mas ela não é uma máscara que eu sinto que seja super necessária na minha rotina. O que ela me ajuda muito é com o meu cabelo que é bem poroso. Então ela me entrega um resultado muito satisfatório por conta dessa minha porosidade alta. E eu gosto muito dela, mas eu acredito aí que pelo custo-benefício, vale muito a pena comprar ela sim. E eu com certeza compraria novamente. E esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aí, de comentar aqui embaixo se você já testou essa máscara, o que você acha dela. E também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me segue também nas outras redes sociais. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.